E aí galera Gamer do Bem Beleza, aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês a fase mais difícil do Crash Bandicoot. Pra você acessar ela você tem que, claro, baixar, né, tem link aqui na descrição porque você pode acessar diretamente na loja da PSN. Depois que você baixar ela, depois que você comprar ela na PSN, na verdade ela tá de graça, mas depois que você colocar ela pra comprar, você vem aqui na primeira fase, né, atrás dela vai ter essa fasezinha roxa, você clica, a gente vai subir e lá em cima vai ter a fase Storm Ascent, que é a fase mais difícil da história do Crash. Isso dos três jogos, tá, o primeiro, o segundo e o terceiro jogo. E como eu disse, tá de graça, você pode pegar essa fase sem pagar nada até o dia 19 do mês que vem, é dia 19? É 19 de agosto. Então, cara, se você tem o Crash aí, vai lá e pega. Infelizmente não tem como você colocar na sua biblioteca caso você não tenha o jogo, tá, porque aparentemente a fase já está no game, assim como era na época original, então não foi nada que a Activision fez agora. Na época do Playstation 1 também tinha essa fase no disco, só que ela não era acessível, porque ela era uma fase muito difícil e a Naughty Dog acabou não deixando ela acessível, né. E ia acontecer a mesma coisa agora, então a Activision resolveu remasterizar ela e liberar pra todo mundo, tá. Então caso você queira, vai lá na PSN, caso você tenha um Crash, né, e tenta baixar e jogar essa fase, cara. É a fase mais difícil, eu joguei ela um pouquinho ontem e morri pra caramba, eu tinha 22 vidas e eu tô com 3 agora. Então vamos lá, né. O problema, cara, é que... Ah! Droga, esqueci desse cara aqui, mano. O problema é que essa fase, ela tem muita coisa com timing, que você tem que saber no momento correto de pular. Nossa, vocês vão ver, mano, eu vou morrer demais aqui nesse vídeo. Eu não tenho esperança de passar dessa fase aqui nesse vídeo, tá. Mas é só mesmo pra vocês verem como essa fase é uma desgraça. A gente vai morrer muito aqui. Aqui, cara, eu tenho que pular antes da plataforma aparecer. Então vamos lá. Vamos calcular o tempo. 3, 2, 1... Agora eu pulo, hein. Agora! Oi! Consegui. Aê! Se você for um pouquinho antes e um pouquinho depois, cara, você não consegue. Beleza. Aquela partezinha ali é uma desmagem difícil. Isso aqui é tranquila. Tem que vir aqui e pular pra cá. Aqui tem que também ter um time certo, porque a plataforma ali, ela volta e entra muito rápido. Vamos lá. O Crash fica com frio. Eu poderia ter pulado agora, inclusive. Acho que agora vai dar, agora vai dar. Deu. Beleza. Tem que tomar cuidado com esse velho desgraçado aqui. Aí ele vai ficar dando as mãozadas aí que mata a gente. Ofa! Vamos lá. O checkpoint fica lá em cima, cara. É, inclusive, bem depois de onde eu morri agora. Opa! Quase que eu perco o... Opa, agora. Sai. Eu não sei se dá pra ferrar aquele velho, velho, que fica ali na... Dando a mãozada. Eu nunca testei isso. Vamos lá. Ver se a gente acerta de novo aqui. Agora. Não! Fuck! Ai, caramba, mano. Quem já baixou essa fase aí no Crash, cara? Quem já tentou... Jogar ela? Quem já passou dela? Eu fui muito antes ali, né? Agora vai. Não vai dar. Oh, fuck. Já não dá mais. Agora vai. Consegui. Beleza. Um. Dois. Três. Beleza. Vamos lá. Agora a gente consegue. Não! Uh, uh, uh. Nossa. Tem que ter muita... Tem que estar sempre vidrado. Não. Não vai dar. Não vai dar de novo. Muita calma. Agora vai. Beleza. Tem que ser muito rápido aqui também de novo. Eu vou esperar o velho dar outra mãozada. Aí, pronto. Vamos, vamos, vamos agora. Agora deu. Beleza. Aqui é a mesma coisa que eu tinha feito lá embaixo. Tenho que pular um pouco antes... Dele subir. Pra que eu caia no time certo e consiga ir lá pra cima. Vamos lá. Três, dois, um. Agora vai. Ai, consegui. Consegui. Beleza. Tomar cuidado com esse velho aqui. Ficar jogando essas coisas. Aqui também tem que ter um time rápido pra subir já. Assim que o bagulho cair. Vamos. Beleza. O checkpoint é aqui em cima, gente. Eu acho. Não, é mais ali em cima. Ai, meu Deus. Tem essa caixa aqui. Eu não vou tentar pegar, tá? Ah, o checkpoint é mais ali em cima. Tem essa águia aqui que eu vou pular nela. Essa primeira parte aqui eu passei, tá, gente? Por isso que eu sei o que vai acontecer. O problema vem depois. Aí, ó. A gente pula nela. Checkpoint aqui em cima. Beleza. Eu tenho o checkpoint. Só que o problema é que eu só tenho duas vidas. Ai. Aqui eu tenho que pular bem antes também da plataforma vinha. Porque ela é muito rápida. Esse chão aqui, quando a gente pisa, ele é daqueles que viram. Vocês vão ver. Então eu tenho que pular e já ir pro centro dele. Bem rápido. Ai, ó. Ai. Nossa, nossa. Beleza. Inclusive, eu morri aqui várias vezes. Não consegui passar mais daqui. Eu vou vir pra cá. Fazer ele subir. E... Não, consegui. Consegui, consegui. Consegui. Ok. Ok. Esperar ela subir. Ok. Beleza. 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 Vamos lá. Esperar o velho da outra mãozada aí. Esse velho desgraçado. Pronto. Nossa, mano. Eu peguei no finalzinho, velho. Ou eu bati na mão dele. Que bosta. Vamos lá. A gente consegue. We can. We can do it. Pelo menos chegasse até o outro checkpoint ia ser maravilha, hein. Vamos lá. Velho filho da mãe. Vamos pular aqui agora, né. Pronto. Aqui é complicated. Porque essas rampas aqui, elas não vão na ordem correta. Ela vem pra cá, depois volta pra lá e vem pra cá. Tem que ter o timing certo. Eu acho que eu vou tentar agora, hein. Vem, 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 vem. Uh, beleza. Consegui. Consegui. Muita hora nessa calma. Muita hora nessa calma. Beleza. Aqui eu já não sei mais o que acontece, gente. Nossa, olha isso, mano. Aqui vai ser tenso. A plataforma, ela vem. Um. Um, dois. Um, dois. Dois segundos. Dois segundos. O velho, pelo menos, demora pra jogar. Não! Não, velho. Ah, caraca. Eu tentei pular um pouquinho antes, mas eu pulei antes demais, velho. Muitos meses depois. Ok. Chegamos no ponto... Da... X da questão. Eu morri porque eu pulei antes. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Ele vem no dois. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Agora. Não! Não, mano. Como, velho? Eu tenho que pular antes, mano. Dois mil anos depois. O cara tava inspirado quando fez essa fase aqui, mano. Puta merda. Sobe aí, amiguinha. Preciso pular nas suas costas. Eu não consegui passar dali ainda, cara. Que raiva. Vai, 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 vai. Oh, my gosh. Ah, não. Eu bati no espinho ali atrás, velho. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Mais uma tentativa. Eu tenho que pular antes, velho. Antes da plataforma aparecer. Agora. Conseguimos! Beleza, beleza, beleza. Pegamos mais uma mascarazinha aqui. Agora eu não sei o que acontece, velho. Daqui pra frente eu não sei mais o que tem. Aqui eu tenho que pular um pouquinho antes. Ah, gente. Eu desist... Beleza, beleza. Não morremos. Eu achei que a gente ia morrer. Eu só tenho mais essa vida, já aí. Minha última tentativa. Minha última tentativa. Se você passou desse ponto aqui que eu não consegui passar dela. Cara. Eu vou ficar tentando aqui, claro, né? Agora que eu tenho o game over e dá 4 de vida, né? Mas, enfim. O problema é que quando a gente dá game over a gente tem que voltar tudo, né, velho? A gente perde o checkpoint. Mas é isso. Comenta aí até que ponto a fase você chegou. Se você conseguiu passar, tá? Claro, não comentar. Ah, eu consegui passar sem ter conseguido, tá, gente? Se você conseguir, inclusive, tenta dar o share aí no seu PS4. Compartilha comigo lá no Twitter que eu dou RT, beleza? Então é isso, gente. Obrigado. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui. Fui.